Deus, será que você que sentou aí no teu lugar pode aplaudir o único que é digno? Se é pra ele tem que ter mais barulho. Aqui é uma igreja apaixonada, então aplaude, diz que você o ama, solta aí o glória a Deus bem forte. Você é lindo Jesus, nós somos apaixonados por você, existe coisa melhor, não existe coisa melhor. Hoje à noite, quero falar um pouquinho com vocês do tema da palavra que Deus quer levar você além. E Deus começou a ministrar sobre um personagem bíblico maravilhoso que mostra o que é a intimidade, que é a Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, um guerreiro, um adorador, alguém que se colocava na presença de Deus de uma forma diferente. E quando eu ouço falar de Davi, vem duas coisas na minha cabeça. A primeira coisa que vem à minha cabeça é que era o homem segundo o coração de Deus. E a segunda é que ele caiu em adutério. Essas são as duas coisas que vêm de imediato na cabeça de muitos quando nós falamos, quem foi Davi? E parecem dois extremos. Porque como é que pode alguém que é o segundo o coração de Deus, cometer erros e falhas? E o Espírito Santo começou a falar comigo que a igreja precisa entender a humanidade. Sabe por que nós nos perdemos nos últimos tempos? Porque nós começamos a ter como referência homens. Porque nós começamos a olhar homens ao invés de olhar para Deus. A casa de Deus não se tornou mais um lugar onde nós vamos para nos encontrar com o nosso Salvador. Não se tornou mais um lugar onde nós entramos prontos para cultuar, para derramar o nosso coração, para derramar a nossa oferta. A igreja, muitas vezes, se tornou o lugar que precisa ser o lugar perfeito. Nunca na história da igreja, nós vemos tantas pessoas feridas, como nós estamos vendo hoje. Talvez você olhe para você e você lembre de uma marca negativa a respeito disso. Talvez você se moveu fora da vontade de Deus e saiu de lugares que Deus não pediu. Você fez coisas que Deus não te pediu porque você se sentiu ferido. Nós começamos a olhar para homens ao invés de começar a olhar para Deus. Nós construímos no altar de Deus semideuses e olhamos homens e mulheres de Deus e começamos a exigir deles coisas que só Deus poderia fazer. E sabe qual é a verdade? Nós nos ferimos e tornamos com o coração cheio de espinhos que não conseguimos ficar perto uns um do outro. Porque nós exigimos do nosso irmão também uma perfeição que muitas vezes nós não oferecemos. Nós entramos na casa de Deus e queremos um abraço. Mas muitas vezes nós entramos na casa de Deus e nós não abraçamos ninguém. Nós queremos de Deus uma atenção, queremos uma palavra. Mas muitas vezes nós entramos na casa de Deus com uma palavra e nós retemos a palavra que Deus colocou na nossa boca. Que poderia ser edificação. Muitas vezes nós esperamos um grande milagre de Deus. Mas quando chega na hora da oferta do dízimo nós corremos para o banheiro fingimos que não é com a gente. E achamos que está tudo bem. Sabe por quê? Porque nós nos tornamos egoístas. As pessoas hoje estão assim. Eu quero, eu preciso, eu tenho que ter, eu tenho razão. E nós nos ofendemos com quem tem opiniões contrárias. Nós muitas vezes não nos apresentamos a Deus com coração humilde. Quando nós estamos sendo levantados por Deus, tudo que nós somos ensinados, exortados e conduzidos nós vamos com alegria. Mas quando nós achamos que sabemos um pouquinho mais de Deus, ai, 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 se alguém nos exortar. Deus não falou comigo? Não está testificando meu irmão. Ao invés de nós olharmos e pesar o que é bom. Reter o que é bom. E jogar fora o que é ruim. Nós estamos nos armando e construindo uma igreja que Deus está trazendo de volta valores e princípios. Porque muitas vezes nós saímos dela sem querer. Nós temos mais misericórdia das pessoas de fora do que das pessoas da nossa casa. Muitos de nós amamos mais as pessoas de fora do que as pessoas da nossa casa que precisam de salvação. Nós temos mais paciência em curar aquele que está jogado na rua do que aquele que está na sua casa todo dia desafiando a tua fé e dizendo onde está o teu Deus. Nós dizemos que somos a expressão do amor de Deus. Mas nos esquecemos que nós somos humanos. Sabe, às vezes nós nos incomodamos com aquilo que o irmão fala, olha para nós de um jeito diferente. E nós nos esquecemos que nós fazemos as mesmas coisas. Vira para o teu irmão e diga assim, você não viu a plaquinha em mim? Fala para ele, está escrito. Estou em obras. A igreja não é um lugar de perfeição. A igreja é um lugar onde você encontra o amor de Cristo e ele te transforma. E para ele te transformar existe um processo. E nós precisamos parar de esperar que pessoas ocupem o lugar de Deus. E começamos, precisamos colocar Deus no centro da nossa história, no centro da nossa vida. Porque nós somos humanos. Homens e mulheres de Deus, todos juntos. Quando Cristo vir buscar a igreja, não vai dizer, primeiro apóstolo, sobe. Primeiro bispo, segundo bispo, sobe. Terceiro pastor, sobe. Não. A igreja como corpo vai subir diante dos olhos de todos. E todos vão subir glorificando o nome do Senhor, todos juntos, como um só corpo. Deus está nos fazendo rever valores, porque não é tempo mais de dedos apontados para a noiva. Você sabe que houve um movimento muito grande, que parece que Deus levantou muitos juízes, ao invés de muitas pessoas que dobram os joelhos. Pastora, por que você está dizendo isso? Porque existem muitos dedos apontando, você errou, você errou, aquele lugar não é de Deus. E isso aí não é de Deus, não testifica. O Deus que eu conheço não faria assim. Eu vou te dizer uma coisa, quem leu a palavra sabe que Deus não curou cegos da mesma forma. Ele tem um jeito, ele não tem uma forma apenas de fazer as coisas. O nosso Deus é criativo, é cheio do poder. E ele manifesta o poder dele do jeito que ele quer. E nós precisamos aprender a mergulhar nesse novo tempo. E não ficarmos limitando aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, e aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. Não julgue o seu irmão, não julgue o seu irmão se você não ouviu da boca dele. Porque às vezes nós somos juízes, alguém fala alguma coisa assim, aí você viu fulano, olhou para mim torto. É, para mim também, aí já começa aquele alvoroço que não é santo. Que às vezes a linguinha do crente trabalha com uma facilidade, e não é falando em línguas não, irmãos. Que se fosse soltando a rajada de línguas, estava bom. Mas nós criamos vícios, e esquecemos que da mesma forma que nós precisamos de misericórdia, a igreja de Cristo precisa de misericórdia. Os líderes precisam de misericórdia, pastores precisam de misericórdia. Nós nos esquecemos, que não é só nós, não se trata só de nós, que se trata dele. E o Senhor está fazendo, nos fazendo voltar aos princípios puros. Quando Deus me falou essa palavra, Ele quis dizer, olha Davi era humano como qualquer um. E Ele precisava vigiar nas mesmas coisas que nós precisamos vigiar. Não dá para dizer, eu nunca farei isso. Se você está tão seguro de si, vira para o teu irmão e diz, caminho perigoso. Porque ninguém está isento de passar certas coisas na vida. Sujeitos a nossa carne, sujeitos ao tratamento de Deus, e sujeitos a situações da vida. É assim que as coisas acontecem. Mas sabe, todo mundo pode olhar para você de uma forma, e olhar para você e dizer assim, Você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Mas quem define quem você é, é Deus. Ninguém mais te conhece como Ele te conhece. Ninguém mais enxerga o que você carrega, aquilo que você chorou, aquilo que você orou, aquilo que você buscou. Ninguém sabe o que você faz, quando você fecha a porta do teu quarto. E a Ele, a só Ele, você derrama o seu coração. Ninguém te conhece como Cristo te conhece. Davi, ele compôs mais ou menos 73 salmos. E ele diz, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre o céu. Salmo 8. Ele diz, quando eu vejo os céus, ó obra dos teus dedos, a lua, a estrela, e que preparaste quem é o homem, para que dele se lembre o filho do homem, para que o visites. Mesmo Davi diz, guarda-me ó Deus, porque em ti eu confio. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor. Eu não tenho outro bem além de ti. O mesmo Davi escreveu uns, confio em carros e cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uma coisa só eu pedi. Uma coisa só eu pedi e eu a buscarei. Que eu possa estar na casa do Senhor, por todos os dias da minha vida. Este homem, era marcado por uma intimidade. Que não é algo que era só para ele. É para você viver. Davi passou por uma porta que poucos homens passam. Mas esta porta está aberta neste tempo. E o Senhor está te chamando. Dizendo para você, eu quero que você me conheça mais. Eu quero que você comece a ver uma outra face. Que é a manifestação do meu amor na sua vida. Eu quero me revelar a você. Eu quero contar os meus segredos a você. Você não é tão pequeno como você acha. Você não é inútil como às vezes você acha. Você olha para as suas mãos e pensa. As minhas mãos estão vazias. Mas eu vejo nas suas mãos redes prontas, prontas para pescar. Peixes lindos para o reino de Deus. Você olha para você e diz. Senhor, eu não sou capaz. Mas posso falar uma coisa? Quem Deus chamou que foi grande? Quando Deus tem algo grandioso para fazer, Ele escolhe os pequeninos. Vira para o teu irmão e diga assim. Ele não errou o endereço. É com você mesmo que Ele está falando nesta noite. Fala para Ele. Sai da zona de conforto, meu irmão. Fala. É você mesmo que Ele está chamando nesta noite. Fala para o teu irmão. É você mesmo. Ele não errou o endereço. Quando Deus chamou Davi, Davi era um pastor de ovelhas. Ninguém queria ser pastor de ovelhas. Ele fazia aquilo que ninguém queria fazer. Então por que que às vezes a gente tem que escolher o que Deus, o que a gente quer fazer em vez de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer? A gente fica escolhendo, não. Lavar o banheiro, não, Jesus. Ah, abraçar aquele Jesus, o cheirinho está demais. Não vai rolar. Jesus, agora não. Estou ocupada aqui na internet. Por que que nós escolhemos o que fazer? Porque quando Deus nos chama, Ele nos chama. Quando ninguém vê algo diferente em nós, mas Ele vê. Você está sentado aí, talvez você pense assim, meu Deus, eu não me sinto alguém preparado para certas coisas. Deus não está chamando você que está preparado. Ele está chamando pessoas que estão dispostas. E nós precisamos começar o movimento santo dentro das igrejas, com pessoas que estão dispostas a viver o sobrenatural de Deus. que começam pensando assim, não dá para orar para a igreja, na igreja, mas eu vou dobrar o joelho todos os dias na minha casa e eu vou clamar até que o avivamento venha sobre aquele lugar, até que o fogo dos céus desça, até que pessoas sejam curadas, porque eu não quero me conformar com o natural. eu não fui chamado para viver na mesmice, eu não fui chamado para viver de qualquer forma, eu não fui chamado para ter referências, pegar pessoas e colocá-las como se fossem perfeitas. Nós precisamos de pastoreio, nós precisamos ser orientados, eu não estou dizendo que não. mas tem coisas que nós é que temos que fazer e nós jogamos a responsabilidade para os outros. Nós esperamos que as pessoas jejuem por nós, nós esperamos que as pessoas orem por nós, mas nós não temos coragem de pagar um preço de oração e gastar tempo com Deus. Dizemos, Senhor, nós queremos avivamento, mas quando nós clamamos, chamamos para uma reunião de oração, aquelas mesmas pessoas que ergueram as suas mãos e choraram na presença de Deus e disseram, Jesus, eu te amo, tem preguiça de vir na igreja. Vira para o teu irmão e diga assim, hoje a pastora vai te sacudir. Fala para o teu irmão e diga assim, foge não, aguenta firme. É em amor, tá? Tu tá aqui em amor. Mas eu não consigo ficar satisfeita em colocar os meus pés em águas rasas. Você não pode ficar satisfeito porque Deus sempre tem mais. E o Senhor está movendo as águas neste lugar. Não deixe passar o tempo da visitação do Senhor. Aquilo que o Senhor tem liberado sobre este lugar de um mês para cá. Porque há muito choro, há muito clamor, de muito tempo neste lugar. E nós precisamos começar a nos posicionar porque não vence uma guerra, mas juntos nós vencemos uma guerra. E nós precisamos começar a atuar de uma forma diferente. Nós chegamos na igreja preparados para ser servidos. Não para servir. Nós chegamos e queremos tudo prontinho. Lugar para sentar. Escolhemos as coisas como devem ser. Mas a verdade é que Jesus não te chamou para ser servido. Ele te chamou para servir. Vira para o seu irmão e diga assim, ela está apertando só mais um pouquinho. Nós somos chamados para servir. Sabe quando você percebe que o seu coração está apaixonado por Jesus? Sabe quando você percebe que o seu coração está queimando por Ele? Sabe quando você sabe que o primeiro amor não esfriou? Sabe quando você sabe que você não está doente? Quando você está disposto a servir. Se você não está disposto a servir, tem alguma coisa errada. E existem três tipos de servos que nós encontramos dentro da igreja hoje. O primeiro é aquele que faz por obrigação. Vira para o teu irmão e diga assim, você conhece esse? É aquele servo que gosta de um reconhecimento. Graças a Deus aqui não tem ninguém. Aleluia! Foi muito fraco. Então tem gente aqui que é assim. Oh misericórdia! Que às vezes não é reconhecimento de título, de cargo, mas você precisa de elogios. Precisa ser aceito. Precisa ser visto. Sabe, quer que as pessoas reconheçam quando você lavou a igreja. Quer que você reconheça quando você serviu no altar. Quer que olhe para você e agradeça o que você está fazendo. Você, quando está saindo de casa, que é a sua escala. Você reclama. E só Jesus escuta. Entra para a igreja e vê uma unção. Ai, bom dia. Paz do Senhor. Parece que está tudo bem. Mas só Deus sabe e os anjinhos do Senhor. Quanto que te empurrou para chegar na igreja. E quando você termina aquilo que você foi chamado para fazer. Você com o tempo, você fica pensando. Puxa, ninguém me vê. Ninguém vê o que eu faço. Ninguém vê o esforço que eu faço. Você não faz para homens. Você faz para Deus. Servo oferece ao Senhor. Ele não faz para homens. Quando você começa a questionar no seu coração. Que as pessoas não estão notando. Aquilo que você é. As pessoas não estão reconhecendo o seu talento. As pessoas não estão reconhecendo o seu dom. As pessoas não estão vendo, aproveitando o seu valor. É porque tem alguma coisa errada. Porque na minha caminhada com Deus, eu aprendi. Que quando Deus quer levantar alguém. Ninguém impede a mão do Senhor. Se algumas coisas não foram liberadas na sua vida. É porque você precisa sentar. Comer. E ser preparado por Deus. Você precisa ser moldado. Você precisa ser guiado. Você precisa ser conduzido. E é bom isso. Não queira pular etapas. Faça aquilo que Deus tem confiado a você. Com simplicidade. Com simplicidade. Com amor. Não por obrigação. Existe o segundo tipo de servo. Que eu comecei a falar com ele. Mas esse mostra. Para todo mundo. O que ele faz. É aquele que murmura o tempo inteiro. Aquele que reclama o tempo inteiro. Que corre, corre, corre. Se você pede um favor a mais. Pode até não falar com a boca. Mas o rosto se transforma. E aquilo que estava escondido. Vem à tona. Saí da igreja. Não dizendo. Puxa. Eu servi ao Senhor. E foi tão bom. A presença de Deus. Aquele abraço. Eu senti que trouxe cura. Para aquela vida. Sabe. Eu senti. Deus me falou. Pega o dinheiro do bolso. E vai dar para aquela irmãzinha ali. E você foi com alegria. Sabe. Mas não. Às vezes a gente sai do culto. Parece que não foi no culto. Parece que você não estava lá. Porque a língua só trabalhando com murmuração. Fala para o seu irmão. Ainda bem que você não é assim, meu irmão. E o terceiro tipo de servo. Que é aquele que faz com muito amor. É aquele que está no primeiro amor. Você lembra. Quando você encontrou Jesus. Você lembra. Que para você. Não tinha tempo ruim. Pergunta para o teu irmão. Então o que foi que aconteceu. Fala para ele. Então o que foi que aconteceu. Sabe. Quando você estava no primeiro amor. Que você não via a hora. Quando você saia do trabalho. De chegar na tua casa. Fechar a porta do teu quarto. E por aquele louvor. Que a casa estremece. Que você faz. Jesus desafinado. E é você e Deus. Que a pessoa passava pelo teu quarto. Só ouvia aquele choro de baixo lá. Nem sabe onde você estava. Se era em pé. Se era deitado. Se era na cama. Mas você estava lá. Que você não contava os minutos. Para chegar na igreja. Que você pegava o telefone. E falava. Eu preciso. Que fulano vá comigo. Eu estou orando. Porque aquela minha amiga. Aquele meu amigo. Vai para a igreja. Assim. Eu não aceito derrota. Na vida dela. Você se posicionava. Porque você foi tão impactado. Pelo amor de Deus. Que por onde você passava. Você transpirava amor. Você respirava amor. Você exalava amor. E parece que quando a gente começa a crescer. A gente começa a ficar maduro demais. Engessado demais. E começa a observar. Ao invés de viver. Sabe o que é lindo em Jesus? Que Ele não nos obriga a viver nada. Ele abre e prepara um ambiente profético. Um ambiente espiritual. E Ele deixa à disposição de todos. Porque Jesus não tem filhos preferidos. Às vezes a gente acha que o nosso irmão é preferido. Mas para Jesus. Todos nós somos filhos amados. Da mesma forma. Ah pastora. Mas por que um é mais abençoado que o outro? De repente Ele pagou um preço maior que você antes. Às vezes Ele aprendeu coisas que você ainda não aprendeu. Ele não dá valor a coisas que você dá valor. Que rouba o lugar de Deus. Mas Deus. Ele é amoroso e misericordioso. E Ele cuida de todos os seus filhos. Ninguém é melhor que ninguém para Ele. Quando Ele ouve a sua voz. A sua voz é única. Quando você fala Jesus. Ele sabe quem é você. Ele sabe onde você está. Ele sabe como está o seu coração. Ele sabe se as batidas estão batendo mais forte. Se você está sendo mexido. Porque aquela hora é a sua hora do encontro. Quando nós vemos uma criança no culto. Ela chama a nossa atenção. A simplicidade. A forma com que ela anda. Onde uma criança passa. Ela traz amor. Ela traz alegria. E às vezes. Nós crescemos tanto. Que nós não estamos preparados. A sermos crianças de novo. Na presença de Deus. Dependentes de novo. Na presença de Deus. Desejosos de um abraço. De pedir um abraço para Jesus. Como uma criança. Que não interessa qual é a hora. Não interessa a que momento. Quando ela quer um abraço. Da mãe e do pai. Ela estende os bracinhos. Ela chama. Ela chama. Ela chama. E não importa o que acontece. Enquanto ela não receber aquilo. A mãe ou o pai impaciente. Tem que pegar a criança. Para saciar aquilo. Para acalmar. Nós precisamos. Começar a vir por culto. Nossa. Que presença. Desejando. Derramar a nossa adoração. Com tudo que é nosso. Tudo que há em nós. Às vezes a gente entra na adoração. Fica observando. Você não foi chamado. Para observar na adoração. Você foi chamado. Para adorar. O único que é digno. De ser adorado. Você chega na igreja. E você é chamado. Porque o ambiente está preparado. O profético está preparado. E Jesus está esperando que você mergulhe. Ele está dizendo. Vem. Vem. Porque hoje eu quero te dar uma experiência. E tem gente assim. Viajando. E Deus está chamando você para mergulhar. Pastora. Mas às vezes parece que as coisas não acontecem comigo. Porque você não está entrando na dimensão que está proposta na casa de Deus. Se você começar a parar de querer só receber e oferecer. Ele vai te encontrar. Ele vai te tocar. Ele vai mexer nas estruturas. Ele vai tirar. Te tocar. De um jeito tão diferente. Que você nunca mais vai ser o mesmo. Valoriza o que Deus tem colocado na sua mão. Valoriza. Aquilo que parece pequeno. A pastora. Mas eu não tenho cargo. Eu não faço nada na igreja. Então eu vou começar por você. O amor de Jesus te marcou. E a palavra de Deus nos ensina. Que nós precisamos falar de Jesus a tempo. E a fora de tempo. Você pode sim. Participar do reino. E fazer a diferença. Quando você dobra o joelho. E não aceita. Que a sua família seja roubada. E arrastada para o inferno. E você se posiciona dizendo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E esta é a palavra de Deus sobre a minha casa. Eu não aceito outra palavra. Eu não aceito outra sentença. Eu não aceito outra condição. E você começa a jejuar. E você começa a orar. E você começa a destronizar. Todas as barreiras. Que o diabo havia colocado dentro da tua casa. Quando você. Mesmo parecendo pequeno. Vai pegar um ônibus. E você senta do lado de uma pessoa. E você chama ela para vir na igreja. Você chama ela para um culto. Você chama ela para uma célula. Você convida. Nós tivemos uma experiência agora. Semana passada. Que nós fomos fazer um trabalho com moradores de rua. E aí tinha uma senhora. Que falou assim. Eu não vou. Porque. O que eu vou fazer lá? Eu vou fazer só a cozinha. Eu vou lá. Vou cozinhar. E é o máximo que eu vou fazer. E todo mundo preparou as marmitas. E separou tudo para sair. E ela falou. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Aí uma pessoa chegou para ela e falou assim. Você sabe abraçar? Ela falou. Abraçar. Eu sei abraçar. Então vai. Porque as pessoas que estão lá. Precisam do seu abraço. Não precisam de muita coisa que sai da tua boca. Todos nós temos algo a oferecer a Deus. Não limita Jesus. Deixa Ele entregar as coisas que Ele quer te entregar. Seja fiel nas pequenas coisas que Ele tem colocado na sua mão. Seja fiel a sua casa. A sua igreja. A sua liderança. Seja fiel ao propósito de Deus para a sua vida. Seja fiel aquilo que Ele está te chamando para viver. Aquilo que Ele está te levando a conhecer. Seja fiel a Ele. Davi é maravilhoso. E eu creio que Davi no meio da noite. Ele chapava muito. Vocês falam chapava aqui? É. A gente lá fala chapava também. Chapa também. Judson, né? Bertelli. Já passaram por aqui? Oh! Tudo amigo doido. Assim que é bom. Imagina que Davi pegava lá o instrumento dele e ficava chapando diante de Deus. Ele oferecia canções ao Senhor. E não tinha multidão. Não tinha aplauso. Não tinha fama. Ele estava no meio do mato cercado por um monte de ovelha. Fazendo uma... E havia tempo para ele pegá-lo ao instrumentinho dele e cantar ao Senhor. E ele cantava para o Senhor os seus medos. Ele cantava para o Senhor os seus sonhos. Ele cantava para o Senhor o amor que ele sentia por Deus. Ele cantava para Jesus o desejo de conhecer mais de Deus. E eu imagino que aquele tempo era... Aquela hora era Ele e Deus. Mais ninguém. Nós precisamos aprender a entrar no lugar secreto de novo. Onde é você e Deus. E mais ninguém. Uma igreja sacudida. Quando pessoas gastam tempo e investem tempo no particular com Deus. Nós precisamos voltar à prática da oração. Nós precisamos voltar à prática do jejum. Nós vamos ministrar com o Cirilo. Acho que faz umas duas semanas. E... Ele falou uma coisa muito linda. Ele falou assim... O jubileu começou. E é tempo de jejuar de novo. É tempo de construir de novo tudo aquilo que foi feito durante o tempo. Deus está dando um novo recomeço para nós como igreja brasileira. E você é a igreja. Você faz parte dos planos e propósitos de Deus para esse tempo. E Deus está contando com a sua vida para fazer a diferença. Sabe? Para Davi não tinha plateia. Não tinha pequeno. Não tinha grande. Sabe? Não tinha nada disso. Ele só queria estar na presença de Deus. E às vezes, isso soa muito simples. Mas isso é mais difícil. Porque Jesus, ele trabalha de maneira simples e profunda. A gente é que gosta de complicar a coisa. A palavra dele é simples. Ele nos chama para amá-lo com todo o nosso coração. Mas a gente vive levantando altares e coloca ele em segundo plano muitas vezes na nossa vida. Ah, pastora. Eu não. Eu nunca coloquei Deus em segundo plano. Só vou dizer uma coisa para você. Se você deixou de estar na casa de Deus, na presença de Deus, porque você foi roubada a sua paz. Porque quando tinha conta, você não conseguiu pagar, você ficou no momento revolto. Sabe o que é o momento revolto, né? Aquele momento que você quer jogar tudo para o alto, sair correndo e não voltar mais. E aquilo te abalou, abalou o seu relacionamento com Deus. Então o dinheiro está acima daquilo que é o lugar de Deus. Se você, o seu relacionamento, a vida sentimental, abala você porque ainda não chegou o maridão, não chegou a esposa dos céus. Tem gente que acha que o marido está chegando a cavalo, que nunca chega. E você, isso te rouba da presença de Deus. Então isso não é, Deus não está como o primeiro lugar na sua vida. Às vezes nós construímos altares, que não é um altar a Deus. Sabe, Jesus ele vai se aproximando de nós, ele vai trabalhando em nós. E ele vai mudando o nosso coração todos os dias. Aquilo que era tão importante para você. Aquilo que você acha que você é aquilo e você não tivesse, se Deus não fizesse, você não ia ser feliz. Quando você começa a andar com Deus, você vê que aquilo não era nada. Porque tudo que você precisa é dele. Dinheiro não compra o que ele pode dar. Não compra a presença. Não compra uma cura. Não compra um chamado. Não compra a cruz do calvário. O sacrifício da cruz do calvário pela sua vida. A salvação é gratuita. E o Senhor tem nos chamado para viver coisas de uma forma diferente e nova. E Davi era um cara que andava em intimidade. Eu imagino Davi, depois de um dia muito de trabalho assim. De muito trabalho, de cuidar de ovelhas. Ele enfrentando algumas coisas quando ele ia oferecer ao Senhor. Eu imagino Davi oferecendo o que ele tinha. Deus não vai pedir nada que você não tenha. O que Deus está te pedindo hoje, você pode dar. Não é o que as pessoas acham que você pode dar. É aquilo que Deus sabe que você pode oferecer a Ele. Mas eu imagino Davi um dia pegando lá o instrumento dele e dizendo assim. Jesus, ou Senhor. Hoje o dia foi difícil. Tive uma ovelhinha e ela foi tão teimosa. Ela saiu correndo. O perigo estava chegando. Tentei segurar. Ela escapou. E eu tive que pegá-la no colo à força e trazer ela. Vira para o teu irmão. Você não é, eu sou ovelhinha. Amém? Aí imagine Davi cantando esta canção. O sufoco de cuidar de uma ovelha. No outro dia, Davi pega o seu instrumento e começa a adorar. E ele começa a falar assim. Hoje, Senhor, a noite foi difícil. Porque eu ouvia rugido de leões ao meu redor. Eu sentia que ursos me cercaram. Mas eu não temo más notícias. Não me apavora o que está com o ruído de Satanás. Eu estou aqui para te adorar. Não importa se o leão está rugindo. Não importa se o urso está vindo. O Senhor ainda é Deus na minha vida. E ele cantava ao Senhor. E ele louvava ao Senhor. E ele confiava no Senhor. Você não tem que ter medo de más notícias. A gente tem que ter medo. É de sair da presença. Eu imagino Davi. No momento lá da adoração dizendo Jesus. Hoje o urso veio. Hoje o leão veio. E a coisa ficou difícil. Quando eu olhei na frente. Aquele leão enorme. Eu pensei. Meu Deus. Como eu vou resolver isso? E eu não sei como aconteceu. Eu não sei o que eu fiz. Mas aquele leão foi morto. E até aqui me ajudou o Senhor. E erguei uma nova canção ao Senhor. Eu não sei se você tem ouvido más notícias. Eu não sei se você tem se perturbado. Perturbado teu coração. Com coisas que podem acontecer na tua vida. Eu não sei se você tem estado diante de situações que roubam a sua fé. Que machucam. Porque você não sabe lidar. Porque parecem grandes demais. Mas o Senhor é aquele que te unge. Para matar leões e ursos. O Senhor é aquele que te unge. Para não ter medo de más notícias. O Senhor é aquele que te dá uma autoridade nova. Para que você ganha. Corra. E conquiste aquilo que Ele tem prometido sobre a sua vida. Imagino que Davi. Zelava por uma coisa. Que é importantíssimo para todo filho de Deus. Repita comigo assim. Intimidade. Quem não tem intimidade com Deus. Quem não procura ter intimidade com Deus. Fica seco. Atrofia. Você não consegue andar e viver na dimensão que todo mundo vive. E uma das características da vida de Davi. É que ele tinha intimidade com Deus. Este é um tempo. Que Deus está chamando a igreja. A estar diante da presença dEle. Este é um tempo que Deus tem trazido uma palavra sobre a nossa nação. E ainda que o cenário seja contrário. Deus ama um cenário impossível. Porque ao mesmo tempo que nós ouvimos na nossa sociedade. Que família é algo falido. Deus está dizendo que haverá resgate de famílias. Ainda que nesse tempo as pessoas olhem e digam. Não há cura. O Senhor tem levantado pessoas sendo curadas nas igrejas. Ainda que nós vivemos um tempo que está um caos. Deus está dizendo. Eu vou me manifestar no caos. E eu vou estabelecer aquilo que eu tenho sonhado para esta nação. A intimidade nos guarda. Nos protege. Nos ensina a ouvir a voz de Deus. Quando você passa pela porta da intimidade. As coisas mais difíceis da sua vida. Começam a se tornar coisas mais fáceis. Porque você está diante do teu Criador. Você está diante daqueles que desfaz qualquer coisa. E que recria qualquer coisa. Você começa a blindar o teu coração. E não é mais qualquer ataque do inferno. Que te tira da posição em Cristo Jesus. Quando você anda em intimidade. Você recebe a autoridade dos céus. Davi. Eu não vou pedir para abrir. É convidado. Para tocar para Saúl. E diz a palavra que quando o Espírito. Vinha atormentar Saúl. Davi que era um homem que andava em intimidade. Ao tocar o seu instrumento. Aquele Espírito saia da vida de Saúl. Deus está chamando um povo. Para ter intimidade com Ele. Porque Ele quer derramar uma autoridade. Para desfazer as obras das trevas. Nesta terra. Para que nós possamos marchar. Com a autoridade dos céus. E trazer os céus para a terra. E manifestar aquilo que homens nunca viram. E manifestar aquilo que nós ouvimos. Que um dia aconteceria. Deus está te chamando. Ao lugar secreto. Deus está querendo sacudir as suas estruturas. E está dizendo para você nesta noite. Não tem idade. Não tem hora. Não tem coisas certinhas. Eu quero te revelar algo novo. A intimidade vai gerar você uma autoridade. Para ganhar a tua casa para Jesus. A intimidade vai gerar autoridade. Para te dar sabedoria. Como administrar alguns problemas. Discernir tempos. Para te levar. Pelo Espírito. A resolver coisas que ninguém resolveria. A ganhar corações. Que você olha e diz. É difícil. Mas Deus olha e fala assim. Não há coração tão difícil. Que eu não possa ganhar. Quando você entra. No lugar de intimidade. Você é contagiado pelo amor de Deus. E você reconhece. De onde Ele te tirou. Você reconhece o que Ele fez em você. E você reconhece. Se Ele fez na sua vida. Você sabe o que Ele pode fazer na vida de qualquer um. A intimidade. Faz você receber armas espirituais novas. Ah. Você não vai andar só com uma espada não. Vai parecer uma bazuca. Você vai lançar assim. Ah que diabo. Pera aí. Puf. Blá 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 blá. Está tudo moderno hoje. Quando você tem intimidade com Deus. Ele começa a te mostrar quem você é no mundo espiritual. E você sai daquela posição de coitadinho. Vocês oram por mim. Vai dizer. Olha que capeta aqui não. Mexeu com a pessoa errada. Vai saindo. Vai saindo. Vai saindo. Em nome de Jesus Cristo. Aqui é lugar consagrado. Só tem permissão. São anjos do Senhor. O Espírito Santo. Deus Pai. Deus Filho. E não tem mais lugar. Brecha. Para você atuar. E quando você vê a estratégia. Você consegue. Ver as estratégias do inimigo. Você discerne. Quando ele está querendo atacar. E Deus. Quando você anda na intimidade. Deus. Te habilita. A destronizar aquilo. Que estava. Como barreira erguida. Na tua vida. E na vida de muitas pessoas. Ao seu redor. A intimidade. Reforça a paternidade. Fala para o pessoal. Aí do seu lado. Seu irmão. Fala assim. Ela vai apertar só um pouquinho. Tem muita gente. Que quer escolher a igreja que vai. Não porque Deus direcionou. Gosta de ficar indo de pasto em pasto. Ai ali tem uma coisa nova. Ali tem uma coisa nova. Ali tem uma coisa nova. E quando na verdade. Nós. Às vezes somos levados a um momento. A uma coisa assim. Mas Deus está nos ensinando o que é a paternidade. Nesses últimos tempos. Você precisa ser fiel. A casa onde Deus te plantou. Você precisa ser fiel. Aquilo que Ele te chamou para viver. Sabe. Não dá mais. Para a gente ter milindre. O pessoal no Facebook. Coloca. Chega de mimimi. Aqui fala assim também. Hã? A política. A política nos últimos tempos. Foi uma desavença do inferno. Ninguém queria ouvir. Ninguém virou guerra. Teve gente que desfez amizade. Família quebrou. Foi uma beleza. Mas sabe. Nós precisamos começar. A crescer em algumas coisas. Quando Deus nos planta no lugar. Quando Deus nos escolhe a estar no lugar. Nós precisamos parar de ser milindrosos. Deixar Deus trabalhar. Usar as pessoas que estão ao nosso redor. Para nos polir. Para nos ajustar. Para nos mostrar a expressão do amor de Deus. E para nos mostrar às vezes aquilo que nós não queremos ser. Nós precisamos deixar a sermos trabalhados por Deus. E Deus usa esse irmão e essa irmã que está aí do seu lado. Olha para a carinha dele e dela que doce. Olha para ele e fala assim. Oh lixo hein. E esse irmão que está aí do seu lado é uma lixa boa. Tem hora que a gente quer. Mas é boa essa lixa. Deixa a gente ajustado. Traz conserto. Mostra o que está no nosso coração. São essas lixas que nos faz ver o valor da vida. Que nos faz amadurecer. Mas só nós aceitamos ser lixados se nós somos pessoas. Que sabem o que é viver com paternidade. Nós estamos vivendo um tempo que Deus está levantando pais espirituais na nação. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão seguindo direções específicas de Deus. De um relacionamento de pai e filho mesmo. E nós precisamos abrir o nosso coração para esse tempo. Onde Deus te plantou. Seja fiel onde Deus te plantou. Valorize as pequenas coisas. Semeie sementes boas. Não deixe de fazer aquilo que você foi chamado para fazer e viver dentro da sua casa. Davi chamava Saúl de pai. E Saúl não foi uma boa coisa. Saúl perseguiu Davi por muito tempo. Então fala para o teu irmão. Você não tem desculpa. Não é quando é bom. Não é quando é ruim. É onde Deus te plantou. E nós precisamos ser submissos à autoridade. Porque um reino dividido não prospera. Se juntos nós prosseguirmos para o mesmo alvo. O inferno vai tremer. E nós precisamos aprender a andar em unidade. E essa unidade só é gerada quando você conhece o coração de Deus no secreto. Eu estou te desafiando nesta noite. A andar num lugar onde você pode já ter andado. Mas que você esfriou. Eu estou desafiando você a querer viver o novo de Deus nesta noite. Eu estou desafiando a você a viver um chamado em Deus nesta noite. Eu estou desafiando a você a ficar insatisfeito por mais de Deus. A querer mais de Deus. A não se conformar com o natural. E começar a desejar o sobrenatural. A você não cansar de bater na porta. Até que do alto venha a sua resposta. Eu estou desafiando a você a sair da zona de conforto. E começar a mergulhar no rio profundo de Deus. Não fica no raso. Não se conforme com o raso. Porque este é um tempo de águas profundas. Mergulha. Pega o ar e mergulha. Mergulha nessas águas novas. E viva aquilo que Deus te separou para viver. Mas a intimidade te leva a um lugar. A dependência. Sabe? Deus não divide a glória dele com ninguém. E este é um tempo que Deus está pegando a sua glória de volta. Este é um tempo que as pessoas estão devolvendo a glória. Quem merece a glória. Que é o Senhor. Quando você pensa que não vai conseguir. Ele faz. Ele te ajuda. Ele te sustenta. Você nunca vai estar pronto. E isso é maravilhoso de Deus. Ele não espera que você esteja pronto. Como eu disse. Ele espera que você esteja disposto. O quanto você deseja viver mais de Deus. O quanto você deseja que a sua vida seja transformada. O quanto você realmente quer viver o sobrenatural de Deus. Porque este é o termômetro da sua oração. Este é o termômetro para o seu jejum. Este é o termômetro para você comer a palavra de Deus. Para você se encher da palavra de Deus. Para você ter o seu caráter transformado pela palavra de Deus. Você não anda como você andava antes. Você não faz o que você fazia antes. Porque você reentrou num lugar. Onde poucas pessoas entraram. E você tocou nas festas de Jesus. Você tocou no coração de Jesus. E Ele está te chamando. Dizendo. Este é o tempo. Que eu quero ver você de uma forma diferente. Eu quero compartilhar com você as coisas que eu tenho para este tempo. A intimidade é a chave que abre qualquer porta no mundo espiritual. E nós percebemos quando há intimidade. Sabe? Deus quer mais joelhos dobrados do que dedos apontados. Eu amo um... Um... Um avivalista que ele chama Evan Roberts. Não sei se vocês conhecem. E ele diz assim. O meu peito está em chamas. Eu estou queimando. Eu estou queimando. E eu toquei neste fogo. E agora eu só aguardo um sinal. Catarina Cuman diz assim. Quando eu estiver diante dele. E eu olhar nos seus olhos. Eu quero dizer para ele, Senhor. Eu tentei. Eu te dei o melhor da minha vida. Deus está chamando uma geração. Uma igreja. Que esteja disposta. A dar o seu melhor para o Senhor. Deus está te chamando nesta noite. Para oferecer o seu melhor. Ele quer o seu melhor. Ele quer você queimando na presença. Há uma palavra sobre a nossa nação. Há uma palavra de avivamento sobre a nação. E eu creio. Que 2019 vai ser um ano muito especial. Para a igreja de Cristo. Porque todos esses tempos. A igreja de Cristo foi amassada. E Deus foi tirando coisas. E colocando no seu devido lugar. E repita comigo. Eu sou a igreja de Cristo. Quando eu falo isso. Eu não estou dizendo que a igreja está errada. Eu estou dizendo que nós. Como igreja de Cristo. Deus está colocando as coisas. No seu devido lugar. Deus está nos fazendo olhar. E ver aquilo que nós perdemos em Deus. Deus está olhando para nós. Está vendo aquilo que está nos faltando. E Ele está nos despertando. A voltar ao primeiro amor. A amar a Deus. Amar a Deus sim. Mas Deus não quer. Que você simplesmente o ame. Porque todos nós. Que estamos sentados aqui. Amamos o Senhor Jesus. Mas este é um tempo. Que Deus vai chamar a sua igreja. E vai dizer. Eu quero que você me ame. Com todo o seu coração. E você vai precisar expressar esse amor. Nas ruas. Você vai precisar expressar esse amor. Ao faminto. Você vai precisar expressar esse amor. Aos pequenos. Você precisa. Fazer parte desse encontro de gerações. Jovens. Jovens. Adolescentes. Me ouçam nesta noite. Deus joga sobre vocês um vigor. Vocês tem sede. Vocês gostam. Das coisas do Espírito. Mas Deus está conciliando gerações. Não desafiem as pessoas mais velhas. Que andaram. E conquistaram coisas na presença de Deus. Você que já anda na caminhada de Deus. Não limita o poder de Deus. Não corta aquilo que Deus está se movendo. Aquilo que você não entende. Vai dobrar o seu joelho. E vai perguntar para Ele. Se é Dele ou não. Nós precisamos que agora. Nesse tempo de Deus. Haja uma junção de gerações. Crianças, jovens, adolescentes. Homens e mulheres de Deus. Não tem idade. Ele está chamando todos nós juntos. Para sonharmos com o avivamento sobre o Brasil. E você é chamado para isso. Você é a arma secreta de Deus. Para esse tempo. E Ele está te chamando nesta noite. Só que ninguém abala uma cidade. Se não for abalado por Deus. Ninguém traz uma palavra de vida. Se não vive isso. Nós precisamos sair da posição de ouvintes. E precisamos começar a ser participantes daquilo que Deus está nos chamando para viver. Deus tem ficado feliz com os seus filhos. Nós temos vivido um tempo de conversões como nunca houve. Mas posso te falar uma coisa. O melhor de Deus ainda está por vir. Olha se tem alguma cadeira vazia aí do seu lado. Quem tem uma cadeira vazia do seu lado. Põe a mão aí e diz assim. Ela não vai ficar vazia mais. Fala assim. Tem um nome dos céus que vai sentar nesta cadeira. Profetize aí. Deus está trazendo um tempo sobre a igreja. Onde não haverá mais voz profética cerrada, calada. Deus está se manifestando de um jeito sobre a igreja brasileira. Que as bocas dos profetas que estavam sendo costuradas. Estão sendo desatadas nesta noite. O mover profético não vai ser paralisado. Porque o avivamento não vem sem o profético se mover. Sem o apostólico acontecer. Haverá. Os céus estão prontos. A chuva do Senhor está sendo liberada. E você precisa começar a sentir o cheiro. O cheiro dos ares novos. Pergunta para o teu irmão. Você está sentindo o cheiro da chuva? Pergunta para o teu irmão. Você está sentindo o cheiro da chuva, meu irmão? Pergunta para ele. Porque há um cheiro de chuva chegando de avivamento. E você não será mais o mesmo. Você está preparado para não ser mais o mesmo? Porque quando ele chega, ele muda tudo. Ele tira você daquilo que você achava. E ele te dá o melhor. Às vezes a gente fica com medo de Deus mexer. A gente fica com medo de entregar. E sabe qual é a verdade? É tão bom quando a gente entrega. É tão bom quando a gente dá. Porque ele pode fluir com uma liberdade. Como nós nunca vimos antes. E Cristo tem chamado a igreja para viver numa liberdade. Como nós nunca vivemos antes. Fala para o teu irmão. Você não pode ficar de fora. Fala. Você vai ficar de fora, meu irmão? Responde para ele se você vai ficar ou não. Responde para ele se você vai ficar ou não. Se você não vai ficar de fora. Levanta da cadeira agora. E vamos oferecer ao Senhor uma adoração. Que sobe aos céus. Vamos chamar a atenção de Deus nesta noite. Até que ele venha. Eu quero que você saia do seu lugar. Eu quero que você faça barulho ao Senhor. Eu quero que você derrame. Se derrame na presença de Deus. Agora é a hora que você vai esquecer daquilo que você veio buscar. E você vai oferecer ao Senhor o teu coração. Porque você quer revelar a Deus. Você quer viver com Deus. Um tempo de intimidade. Um espírito de religiosidade está caindo nesse lugar hoje. Havia uma barreira. Havia uma mornidão. Havia uma acomodação no meio de vocês. E hoje o Senhor está sacudindo isso. Hoje o Senhor está te chamando. Porque não vai dar tempo mais de você se acomodar. Não vai dar tempo mais de você ficar na sua cadeirinha. Se você tem do crente que chega na cadeira. Pega a sua Bíblia. Senta lá e espera a palavra do Senhor. O Senhor está te chamando hoje. Para viver algo e ser participante dessa obra. Daquilo que está para acontecer nesses dias. Se você fala em línguas. Comece a falar em línguas aí no seu lugar. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Não olhe agora para ninguém. É você e Deus. Você e o Senhor. Porque Ele quer trazer algo novo. Muitos saíram pela porta. De saída. Mas vão voltar. Vão voltar. Alguns que estavam aqui se perguntaram. O Senhor. Será que este é o meu lugar? Hoje o Senhor está confirmando. Este é o seu lugar. Eu não estou movendo você de lugar. Eu te plantei lá. Com o propósito. Havia um sopro de dúvida. Que Satanás soprou no meio do povo deste lugar. Mas hoje o Senhor está assoprando isso para fora. Se para te dar o melhor de mim. Eu preciso ser moído, espremido e apertado. Quando eu, eu estou aqui. Eu pensei que já tinha entregado tudo. Mas você já me mostrou que não. E a cada passo que eu dou. É sempre uma nova história. E eu abro mão de tudo. De tudo que eu sei. Eu abro mão de tudo. Também daquilo que eu não sei. É tudo para ti. Tudo para ti. Eu não quero nada pra mim. É tudo para ti. É tudo para ti. Tudo para ti, Senhor. Eu não quero nada pra mim. É tudo para ti. Se for preciso. Se for preciso, eu sangrarei de novo. Conforme eu vou morrendo. Conforme eu vou morrendo. Você vai viver em mim. Se for preciso, eu chorarei de novo. Se for preciso. Se for preciso, eu sangrarei de novo. Conforme eu vou morrendo. Você vai viver em mim. Conforme eu vou morrendo. Se for preciso, eu renunciarei de novo. E eu me consagrarei de novo. Conforme eu vou sumindo. Você vai crescendo em mim. Eu não quero nada pra mim. É tudo para ti. Diga, eis-me aqui. Eis-me aqui. Se for preciso, eu sangrarei de novo. Se for preciso. Se for preciso, eu chorarei de novo. Conforme eu vou morrendo. Se for preciso, eu renunciarei de novo. Se for preciso, eu renunciarei de novo. E eu me consagrarei de novo. Conforme eu vou sumindo. Eu posso ser atribulado, mas não fico angustiado. Perplexo, mas não desanimado. E quando me perseguirem, não serei desamparado. E mesmo que eu me sinta abatido, jamais serei destruído. Eu morro um pouco, todos os dias. Pra que a sua vida se manifeste em mim. Se oui, se manifeste em mim. Amém